Fala aí, galera! Aqui quem fala o Vande trazendo para vocês mais um vídeo de Total War Warhammer 2. Pessoal, dessa vez eu não estou tão longe com a artilharia, eu gostaria de estar um pouco mais longe, mas tem um morrinho aqui que parece que é um bom lugar para a gente atirar nos inimigos que vão vir lá de baixo. Então eu vou tentar fazer uso aí do terreno. Não sei se vai valer a pena ou não, mas, ó, minha artilharia está com alcance que vai lá para o Esquilho do Inferno. Seguinte, está vindo aí os tiros, boa. Se puderem atirar nos dois aqui, atirem. Esse aqui. Zumbi não, né, cara? Não vai atirar em zumbi. Tem tanta coisa para acertar. Você vai acertar zumbi? Vai para cá e vai para lá. Beleza? Vamos ver se eles vão atirar e vão acertar os inimigos. Boa. E um tiro diferente daquela artilharia podre que a gente tem que treinar em outro exército. Apesar de que, né, aquele exército tem muito mais problema do que essa artilharia. Mas, talvez, contra exército que não tem bicho voador, o maníaco a gente consiga lutar um pouco melhor. Temos que testar ali. Eu lembro que tem um inimigo que está invadindo as tesas lá de baixo. Ele tem mais em plantaria. Vou tentar testar aquelas tropas lá contra aquele exército. Por hora, parece que está tudo certo. Deixa eu ver... Aí, ó. Está livre esse negócio. E se puder... Não, não, não. Fica aqui atrás, não. Não, não, não. Fica aqui atrás, não. Tira aí. Encontre o outro lado. Beleza? Gostaria de tentar acertar esses caras. Zumbi, como faz? A porta, Vernon. Estou quase matando. Boa. Boa, boa, boa. Vamos soltar aí o foguete. Pronto. Nossa, cara. Muito bom o foguete. Bom, esses caras que tentaram confiar, não deu muito certo pra eles. Aqui, ó. Está vindo uns caras ali pra nós ver zorra. Então, a gente vai tentar segurar. Quase matou ali o bichão, mas tem mais um aí à frente que eu não vou conseguir me livrar tão cedo, é tão fácil. Seguinte. Vem pro outro lado. Aqui já deu o que tinha que dar. E aqui vai lá pra cima. Certo? Pra cá. Vem pro outro lado. Vem pro outro lado. Cuidado com aquela zoeira. Vou dar uns tiros ali. E tá bom, Dan, hein? Tá querendo fugir. Deixa ele. Olha onde esses mundiços vieram. Tá. Vou pegar ali por trás. Deixa eu ver. Deixa eles atirando automático aí, onde eles quiserem agora. Deixa eles atirando automático aí, onde eles quiserem agora. Inclusive, ali, cara. Até é bom, hein? Poder conseguir acertar ali é sucesso. Cuidado. Deixa eu ver. Tá se matando. Beleza. Continue. Cuidado. Quê? Se não precisa... Vem aí! Ele vai ouvi-la! Resolhe-me! Começá-me! Quim! 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 Jorna, eu posso! O que é que eu preciso? Quim! 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 Se puder se livrar disso aqui, nossa, tem dois. Boa, boa, boa. Deixa eu ver com isso aqui. E vamos lá pra frente. Ah, tem muito o que fazer. Não, tá levando porrada de um monte de cavaleiro. Vaz, vaz, vaz. Vaz, 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 vaz. Enfim, vaz, vaz. Quinta ilha. Essa agruzada acolada, vaz. Vaz, vaz. Maranão. Médio, vaz. Vaz, vaz. Rádio, vaz, vaz. Vaz, vaz. Obrigada, vamos fazer. Tirem as tiras. Arranados por dentro. Muita-se! 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 Eles foram mortos! Sim, sim! Muita-se! A combinação de fundos! Muita-se! Sim, sim. Eu sou meu câncer. O atrito é muito fraco. Seu o atrito não se escapou muito. O atrito não é muito pesado. Inclusive, agora que eu lembrei Eu peguei o Amante da Lua Por ter matado o Manfred von Karsten Meu outro Lord também matou ele uma vez Então ele ganhou a mesma O mesmo bônus, vou mostrar aqui pra vocês O que é esse bônus? Ele dá mais 50%, quer dizer Menos 50% de atrito Sofrido por desgaste no território dos quantos vampiros Aí beleza, pra todas as forças Será que eles somam, tipo Menos 50 com menos 50, menos 100% Então não tomam mais atrito de vampiro Ou será que eles só fazem um negócio mais multiplicativo Tipo, 50% e depois 50% Que sobrou, 75% Ou será que ele só conta uma vez Só dá 50% Fica uma boa dúvida aí Seguinte, você consegue pegar ali o carinha? Mais ou menos Opa Sei que aquele... É, cara Seria bom A gente se livrar desse cara logo Atraque-los Muita-los E se é normal E se é normal Countess, comece Hum É, bom Pode ser Aqui Aqui É uma pedra ali que me incomoda um pouco Talvez os tiros acabem batendo nela, então Tentar vir um pouquinho pro lado Não, não tem um Não tem um Pra cá Já sabe, né Como é essa formação aqui Tem dado muito certo, né Como diz o ditado O time que está ganhando não se mexe Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Aí bota Um exército Heróizão Heróizão E você é muito grande E fica ali no canto Aqui vamos Dois caras aqui Dois caras aqui, ó Meu espírito Inclusive, belos tiros Outros dois caras Ou tem o espírito Librando desses, o resto é resto Belos tiros Boa E, né Aquele tirinho maroto Que sobe aí até metade da tela Pra acertar Guarda-tumba 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 E mais Coisa aqui Essas coisas aqui Você, cara Tá atirando até o espírito lá de trás É interessante se eu tirasse Nesses coisinhos Mas apesar de que Talvez os tiros perdidos Acabem matando Então Tá Tá sucesso Quase matando aquele Não é você não Você Calibra aí Errou Ah, tá morrendo Ah, eles vão ficar sambando Pelo visto Vai ser daquelas Que eles se recusam A vir pra cima Então, ok Acho que eles tem a ilusão De que vai acabar a munição Antes de acabar a vida deles Carinha morrendo Todas aqui tem A montanha que atrapalha um pouco Na nossa Nossa mira Tudo bem Faz parte Quase morrendo Já era Já era A maquinazinha Já tá Jorando na roda Inclusive Um deles Atira aqui Nos salteadores Salteadores Ah tá Deve ser Vem de renome Tem uma galera Querendo andar Não tô gostando disso Vai Se comporta Vai Não tô gostando Se for K Nós thanap two O que é isso? Nesse plotinho, ele vai aposentar. Explosão! Jogar a luz! Inscreva-se! E faço os carinhas aqui da praia Caramba, eu cancelei de novo? Cancelei de novo Não, eu cancelei não Beleza Eu sou o grande Morlord Sim, sim Quanto que vale? Dois mil? Pô, como eu tô muito, muito mal Eu não sei, cara Viu aí bastante a grana valente Ah, aquele negócio de coragem, né? Porque ele participou de batalhas Isso é bom Eu sou o grande Morlord Eu sou o grande Morlord Tá bem zoado, hein? Tá bem, bem zoado Como eu tô precisando economizar até cuspe Vou perder um pouco de comida Mas a gente vai fazer isso aí mais barato E também, ó, tem bastante coisa pra fazer Vá para trás Vá para trás, Kyle Eu sou o Infiltrator Certo, Infiltrator Continua subindo aí Para impor as tropas do maluco E meu amigo tá aqui Seguinte Vão tentar usar os meus amigos Os Spoilers vêm Por que você veio ao norte? E aí, rola ou não rola? Baixo É, mas talvez ele acabe declarando guerra contra eles Mucilon e Bretônia Essa defesa Hum... E pagamentos Você vai falhar Depois de cerca Vá para trás Montanar É, mas eu não vou falar Sem dúvida Mas não tem nada Por que você fez? É. A раскutenção Tem nada Eu sou o William Não tem nada Mas não tem nada Gorda Mas não tem nada Sim, né? Qual é? O que você faz? Ah, o greatest of seers! O que é isso? O que é isso? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E depois contra os nobres... Ah, os nobres vale a pena. Tríboa Fereverde não tanto. Maguinho. Qual clã? Você tem uma batalha e você vai te ajudar em casa. Não estou a Garden. O Barco é um perigo e um monte por si. Agora, você sabe que você não consegue mais que você vai me chamar de Lothar. Não possa abrir a terra. Tudo bem, gente. Onde pode ir? Nada mais de um golpe contra a Maísa... Esse é o que vocês encontram! E vão, que vocês vão... Obrigada. Basta! Obrigada. Ameida. O que você atende? Que isso é isso. Então, está aí. O que você atende? Exoatol Exoatol Os cânceres são muito fortes. Mas eles já whipam os cânceres. Elfos negros. Eles são tão conhecidos. Eles têm o seu dinheiro, frio. Os Altos não têm mais caras. O prisão estava difundindo. Não tem um túnel! Acredito! Apenas coisas devido a nós. Muitas coisas que luta! É um cilindro. Ah, vitória! Agora, peguei a deficiência! O que? Morte, Warlord em meu olho! É um cilindro, Warlord! Sim, sim! Não sei se eu quero fazer ele virar porradudo. Mas tá difícil escolher outra coisa. Pense da podridão. Isso aqui é bom. Peste, eu estou usando bastante de qualquer jeito. Quer dizer, bastante entre aspas, mas... Quando eu uso, é legal que ela venha forte, né? Beleza. Deixa o bichinho ali pra eu instalar. Os caras... Será que os... O outro clã lá da... O Pestilens ainda existe? Tem que ver na lista ali sim, mas eu acho que não. Talvez se eu provocasse uma rebelião Skaven, eu pudesse reviver o clã para a gente tentar... Convidar ele para a lei do meu. Pense aqui! Não! E eu não estou vendo o negócio dele, né? A vida é seu cilindro. remo. I... T-T-T-T-T-Sh! Vamos por baixo da terra. Vamos ver se a gente consegue pegar ali. T-leb-se e o infiltrator... T-Eu entendi o que... ...ah Você não pode fazer isso. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Não, não, não. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Espero que ele não morra. Ah, batalha. Eu não vou morrer. Você defende essa nova área aqui em cima. Dependendo da quantidade que você conseguir fazer de dinheiro, talvez dê para começar. Ainda não. Eu preciso de 6 mil para levar mais um exército. Eu sou um guerreiro vendedor. Minha esquina é minha, minha. Você vai adentrar? Aqui, não. E aqui também não. Tá, tá fazendo um negócio de acrutamento, talvez. Seguinte, isso aqui vai além do nível 3, então vamos começar a construir. Aqui a gente tá quase indo pra cima. Tá tudo certo também. Gostaria de fazer um carinha também da praga, pra ver se eu pioro ainda mais a situação dos caras. Vamos ver. Cara, herói. Tempo não dá. Desafiados, perceptivo, chance, linha de visão na campanha. Esse aqui é desbloqueio, atributo e moria pro ciclo de 8. Vamos pegar o taxista aqui. Mas é, espalhar a corrupção, sua função primária. E, deixa eu ver, dedicar a muralha, prejudicar. Legal também. Vai ser puramente agente. Tem algum item aí que ajuda pra essa zoeira? Ainda pela construção. Tá, região local. Onde ele estiver, pode ser que ajude. Brutamento, exército... Tá, escriba. Não. Assinar mais chance. Tá, quem sabe. Liderança não é útil. Exército senhor... É, não tem muito mais coisa. Isso aqui são coisas mais para o combate, né? Não tem nada aí que seja tão útil. Beleza. Seguinte, Fion. Você tenta ali, ó. Zoar a pirâmide negra de Nagashi. Isso é branco. Então vai lá espalhar o caos. Beleza. Talvez o meu amigo anão também sirva de escudo contra os elfos, mas eu tô achando que ele vai tomar a pau deles. Mas talvez ele servisse, né? Começar a defender aí. Talvez quando ele começar a perder as teias, eu mande alguém lá pra começar a pilhar as teias dos elfos. E aí deixa os anões tomarem de volta. Quem sabe. Começou. É uma Gorst. Tá vindo. Bom, a guardação não conta. E ele, sinceramente, dessa vez é um exército só de infantaria. Eu acho que vai dar certo agora. Pelo menos quando eu pensei nesse negócio, eu meio que imaginei um exército de infantaria, né? Então faz sentido que dê certo. Ou pelo menos não de infantaria, né? Mas mais humano, né? Cavalaria, infantaria, não monstros gigantes voadores. E cenáriozinho horrível. Seguinte. Orp Cannon Lightning. Orp Cannon Lightning. A gente vai colocar... Opa. Preto, pronto. Colocar todo mundo aí. Eu vou ter que subir ali. Não tem jeito. Vou botar eles ali. No... Três. E aquela linha de frente de sempre. Então, faça isso. Com... Vocês. Logo atrás. Espera aí. Só comecei o grupo dois. Logo atrás vem o grupo um. O que? O que? O que? O que? Vocês não estão na posição certa. Está bem. Ele não está emICEF. Play emICEF! Mas não importa. Que... que ordem? Terck! Agora! Assim agora. Ele não está emICEF! Abraão! 4... Código de siguem! De modo. Não vou. Certo, rápido! Não vou. Onde? Onde? Eu não vou. Eu não vou. Não vou. Vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente. Vem aqui. Vem! Ainda não! Que sangue por futebol! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aí, pássaro! Errou o tubo. Lindo. É, acertou alguma coisa, pelo menos. E o tiro cai lá no fundo. Isso também pode ser bom. Não sei se tem coisa lá atrás. Mas talvez tenha. Opa, lindos tiros na cavalaria. 30. Faz isso, faz isso. Para a gente poder mandar um ataque de frente. Chapada total. Olha os caras vindo. Segura aqui. Do lado. Foi visto. Beleza, cavalheiro negro. Sofre agora um charge. É, na floresta você não vai acertar mesmo. Não adianta tentar. Atira ali do outro lado. Aí os ogros chegando pelo lado. A teoria era para dar um pouquinho melhor. Já que esses ogros aí da última vez decepcionaram muito. Deixa eu ver uma coisa. Até para segurar os voadores. Ó, tem mais uns coisos aqui vindo. Seguinte. Vai todo mundo. Vocês até acertam algo. Bateu. Vocês, meus amigos. Vamos lá, ô poiseira. E vocês... Atirem ali no meio da zoeira. Na verdade, atira ali, ó. Nos carinha mais do fundo. Porque até chegar... Já era. Qual coisa? Você tá parado? Vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Vem aqui pro lado. Ok. É, recua, recua, recua. Ó os caras aqui penando. Deixa eu ver se atira ali em cima. Lembrando que... Esses grupos tem que tá... Em união. Manda tudo pra cima. Se puder, tira o ataque corpo a corpo de quem não tem ninguém perto. Boa. Linda. Prende o movimento. Isso. Certo. Fica parado não, cara. Fica parado não. Isso. Tá tirando corpo a corpo da galera. Boa. E, ó. Tem um milhão de coisinhas. Prende o movimento. Deixa eu ver se eu consigo pegar eles aqui por trás. Prende o movimento. Lá do outro lado. Como é que tá? Fugindo. Normal. As suas chamas atirando também. Normal. Não estão conseguindo andar por causa desses zumbis. Pelo menos eles estão atirando. É, os outros... Meio que completamente inúteis. Fugiram já. Vem aqui pra cima. E você, meu amigo. Sim. Imune a efeito psicológico. Bota esses caras aqui. Prende o movimento. Ok. Isso deve ser. Prende o movimento. 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 Estão querendo voltar. Volta então. Ah, eu não sei porque vocês estão aqui, mas... Não parecem uma boa ideia. Vocês também... Abram ali. Mais ogros. Oh, Warpfire. Atira aí, ó. Não tem outro dia inteiro, não. Ahn... Carruagem. Vai lá pra cima. Vai lá pra cima. Carroca! Isso! Carga na cabeça deles. Apesar que eles estão todos recebendo cura. É, tô achando que não dá pra brincar com o de vampiro de perto, não. Eles não sabem brincar. Prende o movimento. Veja o fim da nossa espécie! Arruja-se! Um inimigo de deuses! Neste! Só está a liberdade! O que você vai fazer de volta? Não, não as fortes, mas! Sempre que estava em frente! Vá ! Vá ! Agora está atirado! Ela está batendo em torno de as árvores! Desfile-se! 6, 3! 3, 3! 3, 3! Agora, se prepara agora! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Vá para trás! Um dos seus olhos! Escobre! Vá para trás! Os caras. Plague monks. Plague monks. Estão destruindo. Quase a ferramenta. Vem, espere. Vem, espere. Vem, espere. Vem, espere. Vem, espere. Vem, espere. Prende-se. Sique, espere. Vem. Vem. Vem, espere. Vem. Response. Acontece na terra. Vem. Espere o clima. Bichão gigante, está apanhando. Bichão já era. Vamos ver se pega os umbizóides. Vamos ver se pega os dois. Vá para os dois. Vá para os dois. Vá para os dois. Vamos ver se pega os dois. Alguem! Vá! Estar com o caminhão, nós lutamos! Não! Morte! Cão! Combustina o fogo com o sol! Estou com por mim, aqui em casa. Você tem uma mesma coisa, pessoal. Estou fazendo nuvem, melhora o vírgula! Deixe-os e despeguem-os. Aqui está no ar, eu vou mexer. Deixe-os e despeguem-os! Vá! Isso vai ser feito! Minha caixa é sua! Vá! 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 Sem bala. As vezes algumas coisas vão conseguir conseguir salvar todos passos. Pois... São dois para ser! Mesmo quarta! Um risco! Um lifting de fogo. Servir de fogo! Troca agora! Comprar até a volta! Comprar até a volta! Está até a volta! Não vou te dar! Não vai dar! Seguindo! Para trás! Peguei-me! Criado para trás! Tive! 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 Por uma vez! Tentaram pegar ali, mas a vida deles sobe mais e cai. Então, complica. Complica bastante. Cadê o bichão? O bichão correu e está ali de volta. Eles também estão sem bala, né? É, acabou. Acabou. Vamos! Não, não, rapazes! Não, rapazes! O bichão correu e está ali de volta! Ok. Eu vou pegar o bichão. O bichão correu e está ali? Não, rapazes! Um. 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 Por que eu fosse ir pra cima? O que a gente ia ter que enfrentar? Um monte de coisa, sendo que eu tenho ainda as carroagens. Bom, tamo aí, né? Tamo aí, é pra brincar. Nem fazer uma formação muito elaborada. O objetivo vai ser só tentar acertar o líder deles, né? Sniper o próprio líder. Tem uns canhões aí, uns tirões vindo, boa. Tem esses aqui, ó, Cavaleiro Negro. Seria útil pra gente conseguir tirar eles. Tirar ele da jogada. Esse bicho eu sei que ele regenera, mas será que ele regenera acima do que ele começa? Pior que ele regenera, hein? Beleza, tá acabando ali a palhaçada. E dá pra soltar uns Hadouken ali no meio. O que é isso? Sim, sim, sim. Vamos lá buscar eles. Tá, você já deu aí a brincadeira que dá pra dar. Tenta acertar o Hammond Worst, por favor. Quase. Ok. Já matou ali os bichão. Beleza. Se puder acertar ali, ó. Pequeiro não. Guarda a tumba. Ó, os Timoth lá. Mata eles mesmo. Ok. Aqui já era. Inclusive eles estão atirando ali. Não tem um barrigo pra threw em baixo. Eles estão atirando ali! Tenta afastar ali na jaquilada. E aí... Vai aqui pra cima. Vai passando. Vai passando, vai passando. Nós estamos atirando aqui. Tentando que vir o hospital sem остановar. Vá lá, inimigo. Colocando! Pienia-se! Penda alguém. Penda. Penda esse barrigo pra mim. Vamos lá dizer Rampo. Vamos lá dizer Rampo. Ah! Não! Me engane! Todos os homens de dar efeito! Meu irmão, acalte-se! Apenas, acalte-a! Apenas, acalte-a! Apenas, acalte-a! Apenas, acalte-a! Ah! Não, não! Sim! 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 Vamos! Ai, para as pessoas! Olha só o que acaba que eu uma peça. Olha só, tudo é nada! Muitos soldados vão se tornar! Vão! Há umseat! O que é que eu tenho? Ficou muito tempo! Meio mais! Eu tenho um corpo! Seguirem! Eu vou pegar agora! Eu vou pegar! Beleza! Tem! E agora vai! O que? O que? Não venha. Não venha agora! Estou acolhado! Estou destruindo! Agora vai! Estou destruído! É! Estou com o seu caminho! Tenha um caminho. Aparece a Ana! Aparece a Ana! Alguém está chegando! Quase a Ana! Quase a Ana! Faltou-me! Alguém! Aê! Aê! Matou! Boa, boa, boa! O meu herói ainda está naquela rota de fuga magnânima. E esses bichinhos aqui ainda estão fazendo desorra. O seguinte... Já era um? Já era. Já era não. Não dá nada. Ainda está rolando. Tem... Esse cara aqui que a gente talvez consiga segurar. Vocês... Estão voltando. Volta lá para cima. Vamos! Justiça! Apenas! Vamos! Vamos! Apenas! O que é isso? O que? Ele... Ele... O que é isso? Eles os guardam. Sim, sim. Apenas! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas! 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 Retratar! Surreta! Apenas! Não tenho uma avança! Insorme! Apenas! Eu preciso. Entender. Eu vou pular o jogo demais. Apenas não me engana. O que é isso? O que vocês querem? O que vocês querem? Pessoal. Você cria uma mapeinha. O que está indo? Também é bom não ter exército a mais, mas caramba. Lâmia. Aqui tem coragem. Tem... Será que eu faço muralhão? Não precisa. Falta só o bicho gigante. O monstrão. Faz aí. Ali vai ter o nível máximo. E... Sei lá, fundição só pra dar lingotes a mais e principalmente pra dar um pouquinho mais de... De imaculado. Certo? Certo. Vamos baixar o custo. Porque eu vou ter que fazer uns recrutamentos na região. Ali já tá coberto. Então eu vou fazer aqui. Tá, senhor. P1 não vai rolar. Nível 5. E 3. Qual o nível que eu posso recrutar aqui? 5 e 5. Esse aqui tá quase, mas não tá ainda no ponto de poder fazer exército e tudo mais. De uma forma muito confortável, né? Então eu vou fazer o equipamento aqui embaixo. O lugar senhor. E... O que é que eu não... É um novo hospital. Melhor não é mesmo eu? Não, não é. Jan beamerã. Eles são mostrados. O que você tem aqui dentro? 3, 4, 5. Beleza. Seguinte. Vamos precisar de uma tática diferente. Eu acho que os canhões são, assim, um negócio praticamente mortal. Pelo menos uns 3, mais uns 3 desse. Só que eu acho que qualquer exército scaven funciona com isso. Então, deixa aí. Mesmo que eu não vá, sei lá, usar a tática para depender só de artilharia. Beleza, mas tenha. Tenha, porque é melhor que não tenha. Vamos fazer 3 desse aqui também. Então, ó, já foi metade do exército armas de cerco. E aí eu gostaria de ter uma linha de frente dessa vez que segura de verdade 4 desses. Os 2 desses que vêm logo por trás. Melhor do que aqueles bichos gigantes que não estavam com nada, né? E falando bicho gigante, eu podia até botar 2 aqui, inclusive. Como esses aqui são mais rápidos. Vamos fazer isso aqui primeiro. Eu acho que vai ficar legal, vai ficar caro, mas eu acho que vai ficar decente. 9 turnos, caramba! Até lá. Senta e chora, né? Porque não tem muita opção. Podia também fazer os de alcance e tal, mas... Não, cara, não. 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 Seguinte. Meio sem. Pra fazer esse up. Se eu fizesse esse, eu podia tirar, por exemplo, esse. E aí eu colocaria no lugar dele ali o negócio que deixa a gente botar mais um soldado por turno, né? Eu tiraria talvez a guarnição. Voltaria mais um ainda. Talvez ficaria bem mais rápido. Sei lá. Eu brilho meu. Essa é minha coisa, minha coisa. Parece alguém que é na verdade. Eu perguntei. Eu perguntei tanto. Um, dois, um, um. Um, dois, um, um. Eu acho que vou gastar três turnos se eu passar ali. Seguinte... Vamos lá pegar de volta. Antes que dê mais merda. Acontece. 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 Trabalho! Amor! Amor! E ganha esse XP, então, não dane-se. E comida, também. Fique! Matem-se! Isso é frenzio! Beleza. Liberou. Aí dá pra ir, por exemplo, sofrimento de não sei o que. Quanto que vale ali? Descobrir. 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 Eu sou o Warlord. 1.700. 1.800. 2.800. 3.000. Qual é a capital desse lugar? Caraca, azul. Deve estar lá no meio. Deixa eu ver como é. É a muslu coisa. Hmm. Deve estar ali em cima, então. Caraca, 8 pixels. Ah, sim, sim. E aí eu até perco essa penalidade de ordem pública. Nem sei o que eu ganho, mas... Bem interessante. Tá, então eu vou querer esses ermos aqui. Vai, pega aí, normalzinho. Sem gastar mais nada. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! E aí 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 e